E então, qual é a ocasião? Temos um cara lá na casa que foi indicado a Homem do Ano. Então a gente quer um bolo pra ele. Como ele fez pra conseguir essa indicação? Ele faz um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, ajuda a comunidade, ele... É o chefão. É o chefão. Tem que ser um bolo grande, e nesse esquema de jogatina, talvez com uma roleta. Tem que ser original, com os números na ordem, na sequência, igual de verdade. Alguma coisa que não falem que é um bolo, que eles pensem que é uma roleta, que eles queiram até jogar nela. Tem que fazer esse bolo, eu vou me dar a mão. Olha, é claro que eu quero fazer o que me pediram, então eu vou dar o meu máximo pra conseguir fazer isso logo e do jeito que querem. Seria um baita trabalho. Ia fazer uma mesa verde pra roleta, com os números e todo o resto. E aí vinha a roleta. Com aparência de madeira por fora, que pudesse girar por dentro. Senhoras e senhores, suas apostas. O ponto mais importante era uma base no meio que rodasse. Então precisava de uma bandeja giratória ou uma plataforma ali. Depois vinha o bolo inglês, que eu uso quando preciso esculpir coisas mais complicadas. Aí tinha que deixar no formato de cone, pra parecer uma roleta. Faz um círculo de 30 centímetros? De 30 centímetros. O Mauro foi fazendo a base por fora da roleta. Cortamos um pão de ló de baunilha e montamos em camadas, que depois cobrimos com creme de manteiga. Temos que dar o tempo pro creme endurecer antes de colocar o fondant por cima. Devem ser os números, precisa arrumar. Não são os números. O 23 está muito maior do que os outros. É aqui que está pegando. Só precisa dar uma ajustadinha assim. Dá uma raspada ali. Eu precisava centralizar bem a roleta pra poder funcionar. E de repente começou a rodar. E aí eu pensei, uh, ainda bem. Beleza, manda a bala aí. Tô indo o mais rápido possível. Não quero fazer de qualquer jeito. O Mauro estava quase acabando a placa de pontuação da mesa da roleta. E o Tony finalizava os detalhes das fichas de massa elástica com tinta comestível. Então só faltava colocar os números no lugar na tabela pra terminar. Gostaram dessa roleta girando? Olha só, olha só. Escolham seus números. É tudo comestível. E parece de verdade. Eu vou escolher meu número preferido, 31 preto. Legal, gente. Parabéns. Quando cheguei no lugar, eu vi uns caras sentados do lado de fora. E ficaram todos tipo, tá olhando pra mim? Era um pessoal muito da velha guarda. Então abri a traseira do caminhão e pensei, ufa, o bolo chegou inteiro, sem problemas. Fiquei muito feliz com aquilo. Vai do outro lado, tá bom? Pronto? Presta atenção de piso, hein? Os primeiros caras que eu vi foram os que pediram o bolo. Vocês gostaram? Muito bom, excelente, ótimo. Ficou bom? Ficou ótimo. Valeu, gente. Eu fico feliz. Muito bom. Eu não queria decepcionar. Eles falaram, muito bom, muito bom. Pensei, ufa, ainda bem que aqueles caras gostaram do bolo. Cuidado com a porta. Vão devagar. Tá, já entramos. Pronto, gente, devagar. A gente entrou com o bolo, colocou na mesa e o chefão estava jogando. Então o chamaram e falaram, oh, vem ver o bolo. Ele olhou como se fosse um carro novo para ver se não tinha nenhum arranhão. Meu coração pulava. Brum, 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 brum. Que bolo fantástico. Que bom. Ah, eu pensei, uh, graças a Deus. Depois daquilo, tudo mudou. Me cumprimentaram como alguém da família. Muito obrigado. Obrigado. Foi uma ótima sensação. E aí E aí Obrigado.